Nós vamos cantar o hino que se chama Oroai. Isso, Oroai significa Deus, igual nós honramos dele, por lá no coelho. Vamos cantar? Saudai o nome de Jesus, arcanjo dos poçais. Ah, não é essa melodia não, peraí. E com as músicas. Ah, lembrei. Vamos de novo. Saudai o nome de Jesus, arcanjo dos poçais. O Filho do Glorioso Deus, com glória coroai. O Filho do Glorioso Deus, com glória coroai. Ó, perdoados por Jesus, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. Amém. Ó, raças, tribos e nações, ao rei divino honrai. Amém. A quem quebrou os bisgrilhões com glória coroai. Amém. 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 Amém.